Música Estamos de volta com o RIC Rural e agora vamos falar do município de Corupá, no norte de Santa Catarina, que é conhecido como a capital da banana. Recentemente recebeu mais um título, o de produtor da banana mais doce do Brasil. O reconhecimento será garantido através de um selo de indicação geográfica que deve chegar em um ano. Acompanhe a matéria. Ela é a segunda fruta mais consumida no Brasil. Só perde para a laranja por causa do suco. No norte de Santa Catarina, a cidade de Corupá está entre os maiores produtores. São 160 mil toneladas por safra. Agora, a região pode ser reconhecida mundialmente pelo lugar, com a banana mais doce. Foram pesquisadores que notaram essa característica. Descoberto o potencial, foram cerca de três anos de estudo e realmente comprovaram. Enquanto a banana cultivada em clima tropical apresenta 23 graus BRICS, que é a unidade para medir o açúcar natural da fruta, a da região de Corupá apresenta 30 graus BRICS. Um dossiê com cerca de 700 páginas já foi entregue ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que tem até um ano para avaliar o material. Com o selo, o produtor ganha em credibilidade pela procedência da banana cultivada. Quando um produto ou serviço recebe esse reconhecimento, que é dado pelo INPI no Brasil, esse produto passa a ser protegido de falsificações. Ele passa, geralmente, por uma estruturação de toda a cadeia produtiva. Seus processos estão documentados e sua preservação ao longo das gerações também tem maiores possibilidades de acontecer. Na região, o cultivo é centenário, como mostram estas imagens. Hoje, são cerca de 600 produtores. Seu Rubens já é da terceira geração da família. São 14 mil pés de banana. Em 35 anos de trabalho, tem a chance de ver a produção ganhar mais valor. Nós temos montanhas e ela fica mais tempo no pé, a fruta. Ali ela gira o sabor dela. Santa Catarina é o quarto maior produtor de bananas no Brasil. A produção anual do estado é de mais ou menos 700 mil toneladas. A caixa de beterraba comum está valendo R$ 10,00 em Rio do Sul e R$ 16,00 em Criciúma. E agora vamos falar de outra fruta que é destaque aqui em Santa Catarina. Chegou a hora do quadro Sabor da Terra. Nós vamos te ensinar a preparar uma tortinha de maçã. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês uma tortinha de maçã verde. É uma torta bem fácil, feita com massa folhada. Para fazer essa torta, a gente vai precisar de uma massa verde picada, duas colheres de açúcar, uma colher de fécula de batata, ou também pode ser amido de milho, água, canela a gosto e suco de meio limão. E a gente vai precisar de um ovo também, só para pincelar a tortinha. E vamos precisar também de 150 gramas de massa folhada. Primeiro, a gente vai preparar o recheio para ele esfriando. É só colocar a maçã, o açúcar, a fécula de batata ou o amido de milho. E a água a gente vai colocando aos poucos, quando ele estiver no fogo já, só para não grudar o fundo. A gente vai colocar no recheio também o suco de meio limão. A gente vai colocar a canela também. O ponto do recheio é quando ele estiver já macio, mas não muito mole, para ele não derreter dentro da tortinha. É bom jogar um pouquinho de farinha, de trigo, por cima, só para ela não grudar. E a gente vai abrir ela com o rolo de macarrão. Depois que a gente já abriu a massa, a gente vai cortar ela ao meio, vai rechear e fechar com a ajuda de um garfinho. Depois que a gente já montou a tortinha, a gente vai fazer dois cortes na diagonal, só para o vapor sair na hora que ela for assar. Agora a gente vai pincelar o ovo batido e por cima jogar um pouquinho de açúcar. Agora a gente vai levar as tortinhas assarem no forno pré-aquecido, em torno de 20 minutos, ou até que elas estejam bem douradinhas. Gente, as tortinhas ficaram prontas. Essa receita rende mais ou menos duas tortinhas média, e você pode fazer com outro recheio, de banana com canela, de doce de leite com banana, fica uma delícia também. Tchau, até a próxima! E neste domingo é dia de escolhermos as pessoas que vão trabalhar por nossa cidade pelos próximos quatro anos. Com apenas alguns minutos, você participa das eleições municipais de 2016. Olha, é muito importante você levar o título de eleitor e também um documento com foto. Aproveite bem o seu domingo, tenha uma excelente semana, e continue aqui conosco na RIC TV, a TV que a gente vê. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí